Para mim está sendo o máximo, é um passo dado, é um objetivo conquistado e acredito eu que a minha tendência é melhorar cada vez mais, né, e vou a caminho de mais vitórias, se Deus puder a gente vai chegar lá. E foi muito importante, né, porque era meu sonho, né, formar um dia e também usar essa como é que foi o curso? Ah, foi ótimo, o professor é excelente, né, foi muito bom. A empresa custeou o curso e modificou os horários de trabalho, oferecendo aos funcionários a oportunidade de ampliar conhecimentos. Nós estamos hoje num dia bonito, porque poder certificar esse pessoal com segundo grau, são mais de 100 funcionários que conseguiram chegar lá com muito esforço, porque não é fácil trabalhar, conforme trabalhamos na EPM, ainda conseguir tempo e dedicação para obter um êxito.